MESSAGEM DO DIA CERVO FM MESSAGEM DO DIA É quando começamos mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira. É quando começamos mais uma segunda-feira, este dia que eu sempre faço questão de exaltar e que acredito de verdade ser o principal dia da semana, por ser aquele dia onde podemos zerar tudo, onde podemos começar de novo, onde podemos começar a sonhar novamente, é que estamos aqui com a nossa mensagem do dia. Aliás, a mensagem do dia de hoje, ela foi escolhida para ir ao ar justamente hoje, uma segunda-feira, por um motivo muito, mas muito, muito simples. Nada melhor do que falar de sonhos, justamente numa segunda-feira, quando temos a oportunidade nos dada por Deus de começarmos de novo. Então, vamos juntos nesta segunda-feira. Muito, muito bom dia para você que está aí do outro lado do rádio. Eu começo a nossa mensagem do dia de hoje te fazendo uma pergunta e eu quero que você responda de forma sincera. Quando foi a última vez que você desejou, que você sonhou verdadeiramente? É, mas não vale aquele desejo, aquele desejo que veio, passou, não. Aquele desejo mais ou menos, aquele sonho também mais ou menos. Eu estou falando de desejo e sonhos verdadeiros. Ah, meu amigo, minha amiga, não há nada tão belo quanto a realização de um sonho. Só quem já realizou um grande sonho e, principalmente, perseverou, trabalhou por isso, sabe o quanto a realização de um sonho preenche uma pessoa e também o seu coração. Sonhos? Sonhos superam as circunstâncias mais severas. Sabe por quê? Porque são verdadeiros. Porque são sonhos. Estão cravados no nosso coração e também na nossa mente. E, com a nossa disposição, eles se tornam realidade. Concretizar esses sonhos é receber a recompensa de todo o esforço necessário por uma longa estrada até chegar à conquista. É por isso que hoje a nossa mensagem do dia traz a história de uma menina. É, uma pequena menina de 13 anos de idade, que com um olhar doce, porém muito valente, essa menina acabou se destacando entre muitas outras de sua idade por ter se revelado uma excelente atleta. Nas provas de atletismo, haviam corridas de 400, 800 e 1.500 metros. Para surpresa de todos, a valente mocinha obteve vitória nas três corridas. Além desta conquista, surpreendente, havia um fato ainda mais impressionante. A menina, a menina corria descalça. É, descalça. Ela obteve essa performance incrível, sem sandálias, um bom par de tênis da marca famosa que pudesse vir a facilitar o seu trabalho. Ao contrário disso, ela enrolou tiras de fita crepe em seus pés e desenhou nelas o símbolo de uma famosa marca que, aliás, padrocina com verdadeiros rios de dinheiro atletas famosos em todo o mundo. Certamente, nem mesmo essa grande marca de artigos de esporte esperava receber uma homenagem tão nobre. A história da menina, que é verdadeira, repercutiu de forma grandiosa e todos passaram a admirar a garra daquela menina. A valentia daquela menina, no momento da corrida, demonstrava que o prêmio era o que ela mais desejava e perseverava e valeu a pena. Ela não deixou que nenhum empecilho, até mesmo a falta de um par de sapatos, um par de tênis, pudesse impedi-la de realizar o seu sonho. Sabe o que é isso? Isso é querer de verdade. Isso é desejar de verdade com o coração. Nesse mundo louco que vivemos hoje, nossos desejos são diários. São desejos fugazes. Coisas que não nos tocam verdadeiramente, mas desejamos sim. Apesar dos pés sujos e empoeirados que provavelmente deveriam estar doloridos após a corrida, a menina vitoriosa desfrutou da vitória tão esperada. Vitórias que foram as primeiras de muitas conquistas que ainda virão. Esta história, ou melhor, este fato, pois trata-se de um fato mesmo, uma história verdadeira. Esta demonstração de persistência e vontade nos traz muitos ensinamentos. Quantas vezes em nossas vidas desistimos de sonhos, vontades, desejos, pelos simples fatos de encontrarmos pequenas dificuldades. Ah, eu não tenho um carro para chegar lá naquela vaga de trabalho que está sendo oferecida. Ah, hoje eu estou cansado. Amanhã eu vou até lá. Quantas vezes criamos empecilhos. Quantas vezes colocamos nós mesmos dificuldades para atingirmos os nossos sonhos. Será que queríamos mesmo o que buscávamos? Todos nós temos uma história para contar nesse aspecto. Muitas vezes, até com um certo sentimento de derrota que carregamos por toda a vida. E também sei que muitas dessas histórias são realmente legítimas. Porém, é para se pensar. Será que não faltou persistência da nossa parte? Da parte para realizar e obter o que era desejado. O nosso sonho. As grandes conquistas, em sua maioria das vezes, geram grandes desafios. Muitas vezes, o percurso gera, inclusive, grandes derrotas. Mas a persistência fez com que chegássemos ao todo, à vitória, ao sucesso. E assim, a conquista. É sempre necessário fazer análise sobre os nossos sonhos. Pois muitos podem ser apenas vontades, vontades vagas. E não realmente sonhos, sonhos verdadeiros, sonhos do coração. Pois apenas dizer que queremos e não fazer nada a respeito, desvaloriza qualquer querer. Claro que também podemos usar diversas desculpas de que falta isso, falta aquilo. Me falta um tênis para a corrida. E aquele outro para chegarmos à nossa conquista. Então, preferimos esperar para ver o que acontece. Mas se essa garota tivesse esperado ganhar um par de tênis para realizar o seu sonho, sua tarefa não teria sido conquistada. Será que ela teria conquistado algum pódio? Se aquela menina, aquela vencedora, assim como muitos de nós, buscasse uma desculpa para se apoiar ao invés de lutar com as armas que tinha, será que ela teria chegado ao sucesso? Olhe para si nesta manhã. O que falta para você para iniciar a busca pelos seus sonhos? Qual a desculpa que dará depois deste exemplo? Realmente, o que você quer dizer? O que você quer de verdade? O que você está esperando? E eu pergunto mais de uma vez. Quando foi a última vez que você desejou algo de verdade, com o coração? Se hoje você deseja, se hoje você sonha de verdade, então é hoje. Hoje pode ser o dia perfeito para começar a estrada que te levará à realização deste desejo, que é o seu maior sonho. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense-nos. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti.